Olá, eu já estou aqui na Avenida Odino Pinote, no centro de São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. O apartamento está muito bem conservado. Aqui um lavabo. O espelho ali pega toda a parede. E saímos na varanda gourmet. Tem a vista aqui para o lado interno do condomínio. Consegue ver ali uma parte da área de lazer. Agora vamos conhecer os quartos. Aqui entramos no quarto da suíte. Ele tem o closet aqui na entrada. Aqui é uma porta de correr com o espelho. A mesma vista lá da varanda. Agora vamos conhecer o banheiro. Também aqui com o espelho pegando toda a parede. Choveio de aquecimento a gás. Agora o segundo quarto. E tem esta outra vista. Este é o terceiro quarto. O quarto com a mesma vista. Aqui também uma das portas do armário inteiramente espelhado. O banheiro. O banheiro. Agora voltamos aqui para a sala. Esta é a porta de entrada social do apartamento. Aqui é esta cozinha. Ela tem porta de correr aqui. Armários tudo bem planejado. Aqui ao lado a porta de entrada de serviço. E agora chegamos na área de serviço. Tem aqui a área molhada. Ao lado a área seca. Armários. Deixou o aquecedor. E aqui deste lado a dispensa. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online. Diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Muito obrigado. Amén. Obrigado.